Dá uma olhadinha aqui no registro, olha a boiada nela, olha aí, acabei de mostrar uma novilhada, agora uma boiada produzida no próprio município de Diamantino, da fazenda Estivada, isso mesmo, Vitor? Isso mesmo, Mauro, fica a 50 quilômetros daqui da unidade, bem pertinho aqui da gente. Maravilha, agropecuária, chão duro. Isso mesmo, Mauro. É Boi Europa isso aí? Boi Europa, Mauro. Opa, que maravilha, ali está trace, né? Boi Europa, 110 dias de cor, Mauro. Bão, hein, rapaz, muito bom, 20 arrobas e meia, e animal novo, 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 zero e dois dentes no máximo, né? Sim, de zero a dois dentes. Maravilha, parabéns ao pessoal da fazenda Estivado, pois não? Isso, isso, quero desde já agradecer ao Celso, ao Diogo, que é o gerente da fazenda, pelo belo trabalho que vem fazendo, fez esse 2022 e 2023, promete, Mauro. Maravilha, parabéns ao Celso, Diogo, toda a equipe da agropecuária Chão Duro, fazenda Estivado. Ô, Victor, olha a boiada aqui, lá no curral da indústria, momento antes do abate, que maravilha, hein? Animais mansos, com certeza eles devem implementar um trabalho de bem-estar animal. Ô, Victor, me ajuda na enquete do dia, da pergunta do giro do boi do dia? Bora lá? Coloca na tela, por favor. Olha aqui qual que é a pergunta. Ô, Victor, você acredita que o Nelore foi o grande responsável por alavancar a pecuária brasileira? Qual que é a sua opinião? Com certeza, Mauro. O Nelore, a nossa raça máquina, com certeza alavancou bastante a nossa pecuária do nosso Brasil, né? Maravilha, já tem um voto a favor aí. E você, pecuarista, participe conosco. Você acredita que o Nelore foi o grande responsável por alavancar a pecuária brasileira? Daqui a pouco, depois da entrevista com o presidente da Nelore Brasil na Bia, a gente vai dar a resposta aqui. É claro, vindas de todo o Brasil, pela fazendeirada que nos acompanham todos os dias, todas as manhãs, aqui pelo canal Rural. Ô, Victor, mais algum recado para a fazendeirada aí, cliente fornecedora de Diamantino? É, uma, abrindo uma exceção, Mauro, só deixar um recadinho que em 2023 o nosso confinamento está de portas abertas para receber mais clientes, mais parceiros. Opa! Para nós estarmos trabalhando em 2023 juntos. Maravilha, lá em... Contamento de Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde, exatamente, eles queriam te perguntar. Lá em Lucas do Rio Verde, maravilha. Ó, ó, olha essa foto aí, gente, olha essa imagem de drone. Olha lá para mim se não é uma belezura essas imagens aí. Olha o profissionalismo, a qualidade estrutural desse confinamento em Lucas do Rio Verde. Grande abraço a família Guimarães, seu Hercival, toda a equipe dele lá. E, é claro, tem 13 anos de parceria essa fazenda aí com a Friboi. E eles acabaram de comemorar a marca de mais de meio milhão de cabeças engordadas nesta estrutura aí, tá bom? Fica à disposição de toda a fazendeirada. Mais algum recado aí, ô, Victor? Queria desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo para nossos parceiros, e com a Arista, a equipe de originação de Germantino. Desejo um feliz Natal para todos. Maravilha, obrigada. De 2023 estamos de portas abertas para nosso pecuarista passar aqui, tomar um café com a gente. Maravilha. Maravilha, Victor. Sabe quem está te mandando um abraço? O André Nascimento lá de Campos, dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E o Juca Duarte, que está acompanhando você, Victor, sabe de onde? De Nova Iorque, lá dos Estados Unidos. Oi, hein? Está acompanhando você lá. Muito obrigado. O mundo inteiro acompanhando o Giro do Boi. Obrigado, Victor. Forte abraço. Obrigado, você, Maravilha. Feliz Natal para você, para toda a equipe, todos os mais de mil funcionários da Friboi, lá na unidade de Diamantino. Obrigado. Obrigado. Obrigado.